Música Nós estamos aqui no Ateliê Lucinha Silveira, onde acontece a terceira edição do workshop para noivas. E aproveitando, Maristela também participa colocando os acessórios e nós gravamos um editorial aí, numa linha social, que já faz a mesma linha, né? A noiva não usa essas peças, mas os convidados usam. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, e você? Tudo. Achei lindas as produções que a gente tem no editorial aí, porque eu gostei, tem uma mistura de cores. Amarelo, vermelho, citrino, tons de chumbo, tá uma coleção muito eclética, não tá em termos de cores, na linha social. Então, na linha social nós trabalhamos muito forte com o Nino Bram. Que é um mestre na arte do social. Não, né? Não que a gente não trabalhe com outras marcas no social, trabalhamos também. Mas o nosso carro-chefe na loja é o Nino Bram, porque os acessórios dele são os melhores do Brasil, né? Aliás, eu acho os melhores do mundo, né? Porque não tem, né? Os cristais estão dois varóveis, que o trabalho é como se fosse uma joia. Dá pra perceber, o Jean tá mostrando as imagens aí. Isso, os cristais são todos trabalhados, colados um a um, o trabalho, as peças são folhadas, banhadas, né? Então, é uma, assim, eu considero uma verdadeira joia, né? E ele sempre tá inovando com modelos novos e também a gente percebe, assim, as cores, né, Val? Ele sempre tá, assim, as cores da tendência da moda, assim, ele já faz o brinco, faz a pulseira, faz o anel, faz o conjunto. A grande maioria das marcas, eu vejo, é prata e dourado. Ele tem o prata, tem o dourado, tem o citrinho, tem o amarelo, vermelho, azul, verde. Ele trabalha com uma gama incrível de cores. E eu acho que isso facilita muito na hora da pessoa fazer a sua escolha. Isso, porque tem muitas clientes nossas que gostam de usar, por exemplo, ah, tá com o vestido amarelo, eu gosto de pôr o brinco amarelo. Mas o brinco não precisa ser todo amarelo, ele trabalha nos tons degradê, ele faz aquele trabalho bem... O contraste também é bonito. É, e o contraste também, pra aquelas clientes que querem usar um vestido pink, um brinco azul, um amarelo, ou aquele vice-versa. Mas, assim, a gente tem desde, assim, o Nino Branco, assim, eu acho, assim, que a linha dele é muito completa, porque ela tem desde aquela gotinha, aquela ponteirinha, pra aquela cliente mais clássica, como pra aquela cliente mais ousado, o brinco maior. Mas mesmo os maiores, eles têm cara de joia, porque eles vão na linha social. Todos têm cara de joia. E também, assim, como é que eu vou dizer, o Nino Branco acompanha também a tendência dos banhos de metais, né? Você vê que nós colocamos ali no editorial bastante, se dá pra perceber direito, mas tem bastante peça com metal grafite, né? Que é uma tendência forte agora pra estação do verão. Tem o metal, tem o prata e também tem o dourado e o rosê. Então nós estamos trabalhando com todos os metais e todas as cores do Nino Branco, tá? Muito bem, você acompanhou aí, continua acompanhando algumas imagens desse editorial na linha de festa. Agora, todos os brincos que você vai acompanhar depois, no final do decile, o decile de noiva, todas as peças são usadas, os acessórios de Maria Chica Acessórios. Se você já tem o seu casamento marcado, como esse é um evento que fala sobre casamento, passe na Maria Chica. Ela tem tiaras maravilhosas, de grandes marcas, tem brincos grandes, brincos pequenos, os pentes, aquelas peças mais clássicas. Tudo depende do seu estilo. Tem de A a Z, do tradicional até o mais fashion. Tudo depende do seu estilo. É isso? É isso mesmo, Val. Nós temos, assim, uma variedade muito grande para noivas. Nós trabalhamos com muitas marcas e as marcas, nós trabalhamos quase todas, assim, no cristal das varávicas e elementos. Então são peças de qualidade. Eu acho que é um dia muito importante. Vale a pena investir num acessório bom, né? Um acessório bonito, que ele vai fazer toda a diferença na hora de compor com o vestido, né? Muito bem. Parabéns e sucesso ao seu trabalho. Obrigada, Val. Obrigada, Val. I'll follow into the dark, into your madness, or I still love this call.